De olho no combustível, fiscais do Inmetro fazem blitz nos postos da cidade. Motorista tem que ficar atento na tela das bombas. Rafa Cadengue acompanhou e mostra pra gente. As equipes do Inmetro deixaram a sede do Instituto logo na manhã desta sexta-feira. A blitz nos postos de combustíveis aconteceu em toda a capital federal. Deve durar por mais 60 dias. A imprensa acompanhou a fiscalização que não acontecia há pelo menos cinco anos. A nova gestão da entidade promete ainda mais rigor com o trabalho de verificação. Nós estamos convocando equipes de outros estados, como a Bahia, Mato Grosso, Mato Grosso do Sul, para que possamos fechar, nesse prazo, aproximadamente 300 postos de combustíveis. O que nós estamos identificando é um indicador acima de 15% de irregularidade. Ou seja, a população desassistida em relação a esse comércio de combustível. No caso dos combustíveis, o objetivo por aqui é verificar se os postos estão cumprindo com a quantidade de combustível líquido entregue ao consumidor. Para ser mais claro, se o volume que está aparecendo na tela das bombas de gasolina, por exemplo, corresponde ao que é colocado dentro dos carros, como também os aspectos de segurança em cada posto. Nesta sexta-feira, o Inmetro anunciou uma fiscalização e realizou uma operação nos postos de combustível em todo o Distrito Federal. A intenção, claro, é avaliar o volume da gasolina, por exemplo, que você coloca no seu carro. O que aparece no leitor representa realmente o que você abasteceu no momento em que você parou no posto. Alguns postos nas ações já foram fiscalizados na manhã desta sexta-feira. Inclusive, um aqui na 403 Norte apresentou um item, um problema de segurança, um vazamento de diesel. Então, claro, a bomba vai ser lacrada, interditada e o posto notificado. Segundo o presidente do Inmetro, a expectativa é que a partir de agora, a cada três meses, os postos sejam fiscalizados para, assim, avaliar essa questão do volume do combustível e também os itens de segurança. O consumidor não tem como atestar que a informação declarada no painel exatamente entrou no seu tanque. Porque é essa periodicidade que o Inmetro realiza todos os anos que garante essa segurança, que nós denominamos de controle metrológico. O Inmetro possui uma legislação que, a cada 12 meses, todos os postos de combustível do país devem ser verificados. A fiscalização do Inmetro será feita em todos os segmentos e deve aumentar ainda mais nos próximos meses. Em todo o Brasil existe um empenho. Em todo o Brasil, o Inmetro tem uma delegacia. O Distrito Federal é o único Estado que não tem. E agora, nós já recebemos uma sinalização positiva que o órgão será criado este ano. Tomara, tomara. Ô, Tiagão! Bate palmas para os fiscais. Belíssimo trabalho. É importante, sim, essa fiscalização.